Oi gente, tudo bem com vocês? Eu espero que vocês estejam bem aí, todos em paz, todos bem. Eu quero compartilhar com vocês umas plantas que eu ganhei para me resgatar, para me salvar. E eu quero compartilhar o processo, eu gravei aí algumas partes desse processo para vocês, como que eu fiz. E a primeira coisa, gente, quando uma planta chega debilitada, é a gente não encharcar ela de água, a gente não mudar substrato, não mexer muito na planta, porque se ela já está debilitada, você corre o risco de perder ela totalmente se você mexer muito, tá? Porque ela já está adaptada com aquele substrato que ela está, ela já está adaptada àquela quantidade de água, então vamos mexer o mínimo possível naquela suculenta. Gente, eu ganhei essas suculentas e eu vou tentar recuperar elas, aí eu vou gravar para vocês. Se eu conseguir recuperar, eu gravo o depois, né? Essa aqui certeza que eu consigo, porque ela só perdeu algumas folhas, mas essa línguas, olha isso aqui, gente. Não sei se vai se recuperar, essas aqui elas estão bem estioladas, tá? Todas com as folhas quebradas, ó, o miolo danificado. Tem outra também, ó, em pior estado. Olha isso. Essa aqui, ó, tá vendo? Tá aqui bem pretinho, ó. Mas esse aqui é amassado, tá? Esse aqui é amassado, foi porque elas sofreram uma queda. Essa é a prolífica, eu acho que é a prolífica variegada, tá? Tá bem feinha. Essa é a Sara Rimei Botan. Olha como que ela tá feinha, gente. Olha isso aqui, perdeu folha. Essa aqui, inclusive, eu comprei e também caiu, ó, no transporte, tá? Mas essa eu acredito que vai dar pra recuperar. E tem uma Pedra da Lua aqui, ó, tô até com medo. Tá vendo? Ele perdeu completamente o miolo. Vou tirar desse substrato, porque essa suculenta é sensível ao excesso de água. Tem essa aqui, que é uma... Não sei se é Jade. Acho que não é Jade, não. Acho que é aquela crássula, um do latifolha. Tá bem... Bem danificada, então nem sei. Essas aqui estão todas sem raízes, tá? Então, se eu conseguir recuperar, eu vou gravar depois pra vocês. Gente, hoje é o quinto dia das suculentinhas aqui no meu cultivo. E eu quero mostrar pra vocês como que elas estão. Eu fiz uma limpeza. Olha a quantidade de folha que eu tirei. Eu te retirei toda a sujeira, tá? Folha seca. Folhas quebradas. As folhas que estavam soltas aqui, ó, nos caules, eu retirei todas. Ficou falhada, sim. Mas a planta vai se recuperar, tá? Leva tempo, mas, ó, estão todas bem sequinhas, tá vendo, ó? As folhas que ficaram estão firmes. Essas línguas aqui, praticamente, ó, ficou com quatro folhas, ó. Quatro, cinco folhas. Poucas folhas, porque eu retirei todas as que estavam moles. Elas estavam quase soltas do caldo. Então, não ia adiantar deixar, porque ela ia acabar secando, tá? E é importante que essas suculentinhas, elas fiquem um pouco secas no início, pra recuperar. Porque elas estavam meladas, tá? No segundo, terceiro dia que elas estavam aqui, hoje é o quinto, né? No terceiro dia, eu apliquei o enraizador. O enraizador que eu tô usando é o Rutex. Então, eu apliquei o enraizador pra elas hidratarem. Porque elas estavam bem desidratadas, tá? E ontem, que foi o quarto dia, eu retirei todas as folhas secas. Então, vocês podem ver, ó, que elas estão até mais bonitinhas, né? Do que estavam. Mais ou menos, né, gente? Ó, eu tive que retirar que tava tudo mole, seca, amassada, tá? Então, por enquanto, vai ficar tudo assim mesmo. Essa Vitor Kane aqui, eu retirei todas as folhinhas secas. Também as que estavam quebradas. Essa aqui quebrou o meu olhinho. E coloquei pra brotar as que deu, tá? A do Vitor Kane deu pra colocar pra brotar. Essas outras aqui, maiores, não. Estavam todas quebradas. Então, as que ficaram são poucas, mas estão firmes, ó. Tá vendo? Eu acredito, gente, que todas aí vão recuperar. Tá? No primeiro dia, eu até achei que não. Essa aqui, ó, o que que eu fiz com ela? Ela tava, é, também, é, faz parte dessas, tá? Até no primeiro vídeo, eu acho que eu disse que é prolífica variegata, mas essa aqui não é a prolífica. É a, se eu não me engano, é a mini belly variegata, ó. Eu tenho a mini belly aqui. Eu acho que é ela, tá? O que que eu fiz com essa aqui? Eu só completei o substrato, porque tinha bem pouquinho substrato. E coloquei aqui, ó, essa caqueira de telha pra ajudar um pouquinho, porque ela tava muito desidratada. E coloquei um enraizado também pra ajudar a hidratar, tá? E retirei todas as folhinhas que estavam mortas, secas, quebradas. Ó, deu uma melhorada nela. O pedra da lua, tá aqui, ó. Eu não retirei nenhuma folhinha, porque estão todas bem firmes. Tô de olho nele, porque é uma suculentinha que não gosta de substrato encharcado, né? Ela não gosta de excesso de umidade. É uma planta que tem uma folha mais gorda. Por enquanto, gente, eu não vou trocar o substrato, tá? Vocês podem pensar assim, ah, mas corre o risco de morrer, principalmente a pedra da lua, porque tá num substrato mais úmido. Mas elas já estão adaptadas, né? Elas foram cultivadas nesse substrato aqui. Por isso que eu tô deixando, ó, todas separadas. Porque, por enquanto, eu não vou deixar. Porque a planta precisa de um tempo aí de adaptação ao nosso cultivo. Eu não gosto, tá, de trocar o substrato assim que chega. Quando chega com um vasinho assim. Então, primeiro, eu vou esperar ela se adaptar. Quando eu ver que ela tá começando a reagir, aí sim eu posso mexer na raiz da planta pra fazer a troca do substrato. Porque, gente, é um estresse pra planta, tá? Mexer na raiz da planta, eu vou estressar ela. Então, ela já tá ambientada com esse substrato. Qual que é o cuidado que eu tenho que ter com a rega? Né? Não regar em excesso. Então, por isso que eu tô deixando elas separadas. Eu só vou regar quando eu ver que o substrato delas tá bem sequinho. Vocês podem ver, ó. Não sei se vai dar pra perceber aí pelo vídeo. Mas, por cima, tá bem sequinho, tá? Porque faz uns três dias que eu reguei aí a última vez. E tem que esperar, gente. Não tem jeito. Tem que esperar, porque senão a planta encharca, derrete, tá? E morre. A primeira linda que eu quero compartilhar, olha como que ela tá diferente. Eu achei que fosse uma Jade, mas não é. Essa é a Crassula ondula de folha, gente. Ó, deixa eu comparar com a minha, tá vendo? É a mesma planta. Vocês podem perceber aí que no início do vídeo eu não consegui identificar, tá? Porque ela tava bem diferente. Gente, agora ela tá tomando forma. Ó, tá bem mais bonita. Já, já ela tá bem, bem cheia de folhas, né? As outras lindas dessa, eu tenho duas. Uma eu comprei e essa aqui eu ganhei. Essa é a Echeveria Sun. Como é que é? Esqueci, gente, o nome. No início do vídeo eu falo dela, tá? É, Sara Rimei. Isso, Sara Rimei. Ó, retirei todas as folhas, tá? Mas ela tá hidratada, começando a hidratar, né? Ainda não tá totalmente hidratada. Mas tá livre de pragas, né? Eu tô regando. Tem até uma aguinha no miúlo aqui. Esse substrato é porque, gente, ela veio com pouco substrato. Aí eu completei. Essa aqui também, que é a língua, só. Eu completei também o substrato, tá? Ó, ela tá nascendo aqui, ó. Mas, gente, as plantas que são grandes, elas demoram bem mais pra... Pra ficarem mais bonitas, tá? Aqui eu tenho outra Sara Rimei, ó. Tá se recuperando. Deixa eu ver quem mais. A Lola também eu ganhei. A Lola, gente, ó, eu não mexi. Porque, como é uma Echeveria, ela vai refazendo o miúlo. Olha como que ela já tá linda. Eu só retirei as folhas secas, tá? E retirei a haste floral, que também ela consome muita energia da planta. Então, eu retirei a haste floral, tá bem? A Echeveria, essa aqui foi eu que pedi. A Paula. Mas ela veio bem judiada, tá vendo, ó? Já tá nascendo mais mudinhas, ó. Já tá se refazendo. Essas folhinhas aqui eu não tirei porque, na época, tava com pouca folha. Eu retirei só algumas mesmo. Deixa eu mostrar as outras que estão aqui, ó. Eu não sei a ideia, ó. Tá vendo? Tá brotando. Não vou decapitar, tá? Elas estão brotando aqui no miúlo, ó. Olha essa que linda. Como que já tá nascendo maravilhosa. Essa aqui também, ó. Eu não sei. Agora, ela tá dando pra vocês identificar aí, gente. Sabem que planta que é essa? Eu não tenho essa na minha coleção, ó. Eu só retirei as folhinhas aqui do lado, tá? Que estavam todas machucadas. Eu retirei. E ela tá assim, ó. Já tá se refazendo. Tá vendo, ó? O miúlo dela vai se refazendo e, aos poucos, ela vai se recuperar, tá? Deixa eu mostrar. Deixa eu mostrar. A Vitor Cane. Eu tenho essa. E tem a outra. Eu coloquei no canteiro, gente. Vocês acreditam? Olha que linda essa. E eu tenho a minha Vitor Cane. Essa aqui foi que eu pedi de Brasília, tá? E eu tenho... Deixa eu mostrar aqui. Tentar mostrar aqui pra vocês. Gente, não repara a baguncinha no fundo, não. Ó. Essa Vitor Cane aqui. Então, sim. São as mesmas, né? São iguais. Esse aqui eu pedi da internet. Da Suculobaiju. E essa aqui veio de Brasília. Esse Vitor Cane. Linda, linda, linda. E a outra eu vou mostrar. Coloquei no canteiro. Deixa eu lembrar aqui se tem mais alguma. Porque eu andei colocando planta aqui pra todo lado, gente. Então, eu não lembro mais. Ah, tem a Minibeli. Minibeli Variegata. Olha como que ela tá linda. Minibeli Variegata também. Eu acho que foi só essa que eu pus aqui. Deixa eu mostrar aqui pra vocês a outra Vitor Cane. Que tava mais judiadinha, ó. Aqui tinha... Tava despetalado. Começou a brotar já. Ó. E essas duas hastezinhas aí. As duas outras rosetinhas estão crescendo. Tá vendo? Canteira ainda tá aqui se desenvolvendo. Não coloquei pedrinhas ainda, tá, gente? Ainda não consegui colocar as pedrinhas. Deixa eu mostrar aqui um pedacinho da floreira. Aproveitando aí pra vocês, ó. Tá tão linda essa floreira. As plantas amaram. As plantas estão lindas, lindas, lindas. Gente, então é isso que eu queria mostrar aí. As plantas ainda estão se desenvolvendo, né? É um processo lento. Mas eu tô muito satisfeita porque elas não morreram, né? Elas estão bem. Eu espero que vocês tenham gostado. Se você gosta desse tipo de vídeo, deixa aí pra mim nos comentários, tá? Que eu vou gravar mais pra vocês. Assim que eu tiver a oportunidade de resgatar aí mais plantinha. Fiquem todos bem. Fiquem todos com Deus. E até o próximo vídeo.